O Superior Tribunal de Justiça mantém em condenação uma operadora de telefonia que vai ter que indenizar um cliente por ter cancelado seis linhas indevidamente. Com um sinal de internet no celular para acessar as redes sociais e aplicativos de bate-papo, o número de contratação de pacotes de dados e linha telefônica aumentou nos últimos anos. Até fevereiro deste ano, a Anatel registrou mais de 250 milhões de linhas ativas na telefonia. Mas com tanta gente na mesma rede, as operadoras acabam cometendo erros. Resultado? Problemas no serviço. Você contrata um pacote durante uma semana, é mentira, de 75 mega, aí é mentira, os mega não demoram nem uma hora, já acabou tudo, cadê o pacote de uma semana? Foi só o estudante Caleb tentar unificar a conta do telefone fixo com a do celular que o serviço da operadora começou a dar problemas até a linha ser cancelada. Estou indo para o Procon agora na rodoviária, ver se eu consigo alguma coisa, já entrei na Anatel também com relação a outras coisas, da Anatel com relação a cobrança indevida, parece que a Anatel surtiu efeito, agora com relação a história de demanda vou tentar no Procon. Se mesmo assim um consumidor se sentir prejudicado pelo cancelamento indevido da linha ou outro problema de serviço, ele pode recorrer à justiça. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação de uma operadora de telefonia a pagar indenização a um representante comercial que teve seis linhas telefônicas canceladas indevidamente. No recurso, a empresa alegou ser impossível devolver os números ao homem porque elas já foram revendidas. O relator do caso, o ministro Raul Araújo, afirmou que é impossível cumprir a determinação judicial de devolver as linhas telefônicas, porque isso causaria prejuízos aos novos donos. Além da condenação, os ministros mantiveram a aplicação de multa diária até a operadora pagar a indenização. Apesar de que o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão do ônus da prova, ou seja, quem tem que provar o contrário é o réu, no caso seria a empresa, o consumidor não se exime de provar minimamente o que ele está alegando.